Essa aqui, vocês sabem que o Tio Chico, eu gosto de moto esportiva, né? Eu ainda tenho idade pra ter. Essa aqui, quando eu bati o olho, eu fiz, cara, essa aqui é um tesão, porque é a minha pegada, porque é uma Sport Touring, ela tem um guidão mais alto, é linda, é um motor de uma moto que eu adoro, esse motor mil que embarca na Versys e nessa aqui também. É um motor já consagrado, um motor que não dá dor de cabeça. E essa moto aqui, ela, além de ter uma das cores mais lindas que eu já vi da Kawasaki. Fala um pouquinho dela, Júlio. Vamos lá, essa moto aqui é o xodó da loja hoje, né? É linda, cara. Essa moto, ela tem, é uma raridade, é uma moto 2018 com apenas 5.500 km. Essa moto é o único dono. Olha, o escape esse daí a gente nem brilhou, cara. Olha que louco. Gente, presta atenção, presta atenção, gente. Você tá doido. Acho que não dá pra vocês perceberem o brilho desse escape. Lindo, lindo, lindo. A moto, ela tá impecável. Impecável, gente. Completamente impecável. 2018, uma moto dessa. E escape duplo, tá? Escapamento duplo. 5.000 km. 5.000 km. Gente, deixa eu ver a parte da frente mesmo. Bota aí, gente. Bota aí, vai. Olha o coletor. Pode ir falando aí, tá? Não, fala aí, Júnior, vai. Manda ver aí. Como é que vocês fizeram? Qual foi o trabalho? Não, essa aqui, na verdade, eu não tive trabalho nenhum. Ela já é assim, já chegou pra gente assim, nesse estado. Essa moto aqui é tão nova que o coletor nem queimou ainda, pessoal. 5.000 km. É muito novinha. E já vem com esses protetores, né? Já vem com os sliders. Já vem com os sliders. Já vem com os sliders. É o acessório que tem, o único acessório que tem são esses sliders, né? É o único acessório, de resto da moto é toda completamente original. O banco não tem nem marca de desgaste, nada, nada. Absolutamente nada. Essa moto aqui, ela tem uma marca. Procura aqui, Júnior. Tá em algum canto aqui, tem um raladinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Pronto, por aí. É essa marca que essa moto tem. É. Bobagem, né? Que aí entra naquele caso da questão de não fazer. Porque se eu faço um detalhe desse aí, eu pinto a peça inteira. Sim. E aí, como é que eu explico que eu pintei uma peça dessa inteira só por conta daquilo, né? Melhor manter. Mas se o cliente quiser comprar com a gente e mandar pintar, a gente pinta também. Eu não vejo nem necessidade disso. Qual o valor dessa raridade? Essa raridade, essa aqui é uma raridade mesmo. A tabela FIP dela tá R$53,900 ou R$53,800, se eu não me engano. A gente entrega aqui por R$51,900 com o capacete. R$2.000 abaixo da FIP, esse é o nome. E essa aqui é uma Sport Touring, ou seja, ela tem um guidão mais elevado, mais confortável. Mais elevado, mais confortável, pilotagem. Essa aqui é aquele tipo de moto que, pra quem gosta de moto esportiva, mas que a coluna já tá gritando, né? É, tipo o Tio Chico. Pois essa moto aqui atende a esse público perfeitamente. Uma posição confortável, mais alta, você eleva o tronco, então você fica numa posição de pilotagem mais confortável. Sim. E você tem a sensação de estar numa super esportiva, né? Porque ela tem as carenagens, ela tem a bolha. A bolha também é regulável, é bacana essa bolha, tá? Deixa eu conseguir enfiar a mão aqui, né? Essa já é mais difícil de acessar de bolha. Ah, mecão! Então, se você vai mais em pé, você levanta a bolha, né? Porque aí o vento corta mais. Se você vai deitar mais, você quer mais adrenalina, mais relaxante e baixo. Bem bacana, bem bacana. Linda, linda, linda. Ela já é LED? Essa é LED, nos piscas não. Mas no farol, se eu não me engano, ela tá com LED que eu tô sem a chave aqui agora. Deixa eu colocar aqui de frente pra galera ver. Essa, na minha opinião, eu teria uma dessa, tá, gente? Teria fácil uma dessa. Linda, linda, linda. Até porque eu gosto de motosport touring. Eu gosto pra caramba. E essa frente é... É linda, é linda demais. E vou pedir pra você repetir o valor. Valor ano e quilometragem. Vai só pra assustar de novo. 2018, 5.500 quilômetros apenas. Quilometragem real, tá, pessoal? Como eu disse antes, a gente não altera a quilometragem de motos aqui. É uma quilometragem real, 5.500 quilômetros, tá, 51.900. Lembrando que a tabela FIP dessa moto é 53.800.